Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês. Hoje é dia 8 de janeiro de 2022, uma terça-feira. E vocês vão acompanhar tudo sobre como vai ser o meu dia de hoje, logo após a vinheta. Tentei prender o cabelo aqui de uma forma melhorzinha, mas não sei se melhorou ou piorou. Mas estou aqui na minha realidade de casa, como vocês sabem, estou aqui estudando pra variar. E o que eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Basicamente o meu dia é uma terça-feira comum, com a diferença de que às 5 horas eu tenho balé. Sim, meu balé, graças a Deus, voltou ao presencial. Eu estava há quase 2 anos fazendo balé em casa, por mais que seja um modo, né? Da gente não ficar distante da prática do balé. Assim, o presencial ele não tem nem comparações, é tipo mil vezes melhor. Eu estava com muita saudade de ver os meus amigos com frequência, porque eu faço balé praticamente todos os dias, de terça à sexta. E eu estava com muita saudade de vivenciar isso com eles de novo, né? E também de praticar o balé de uma melhor forma, né? Da forma ideal, que é o presencial. Então, sim, hoje volta. Vou tentar documentar pra vocês, mas isso já é um assunto mais específico pro meu outro canal, que é o Passos de Bailarina. Tirando isso, eu tenho atividades normais pra fazer no meu dia, né? O que eu já estou acostumada a fazer. Hoje, de início, na minha manhã, eu comecei fazendo o fichamento que eu estava devendo, né? Eu já, ó, tirei esse fichamento do meu planejamento umas 3 vezes. Tive que remanejá-lo. E cá estou eu, nessa terça-feira, fazendo. Em comunicação e saúde, esse fichamento, ele, tecnicamente, não vale o noto, né? Foi uma ideia que a minha professora passou. Se caso a gente quisesse ter um pontinho extra na nota final, a gente poderia fazer de 1 a 2, enfim, ou mais, se caso você quiser, né? Fichamento sobre os tópicos da matéria que ela passou. Eu escolhi fazer o fichamento sobre a cartilha do SUS, que foi o tema que eu fiz o meu trabalho em grupo, né? Esse seminário que vocês acompanharam. Vou deixar aqui pra quem ainda não viu. Então, pode fazer, sim, sobre o mesmo tema. Então, o primeiro é a cartilha Entendendo o SUS. E, graças a Deus, terminei esse fichamento, gente. Vou só ajeitar aqui. A minha manhã foi dedicada a isso, porque eu já tentei fazer várias e várias vezes. Eu estava sem saco e hoje eu falei, vou sentar e vou fazer. E aí, deu certo. Eu pretendo fazer mais um. Ainda não sei o tema certinho, mas acredito que seja esse daqui que eu separei, ó. A questão social das desigualdades em saúde e as políticas públicas da área. Provavelmente, esse vai ser o meu segundo tema do fichamento, mas não vou fazer hoje, né? Já fiz um e coloquei pra fazer o segundo no dia 10. Provavelmente, eu sempre coloco alguma coisinha lá no Insta. Então, me acompanhem por lá também, que é o Nutri.AmandaSilva. Por lá, eu sempre coloco qual tipo de trabalho que eu tô fazendo, como eu tô fazendo. Coloco os stories bonitinhos lá. Então, vale a pena me seguir. Bom, então, fichamento concluído. Qual vai ser a próxima coisa que eu vou fazer hoje? Eu ainda tenho que continuar o meu curso de inglês, que eu comecei ontem, sim. Eu já sou formada no inglês, na verdade. Mas, eu sinto falta de ter a prática do inglês no meu dia a dia. E como esse final de período, ele tá sendo bem tranquilo, né? Que é o contrário do que geralmente acontece em final de período. Mais ou menos, a partir do dia 16, eu não tenho muita coisa pra fazer. Então, eu já comecei a tentar encaixar na minha rotina essa prática do inglês. Tô começando a ver algumas coisinhas básicas, né? Que a gente vai esquecendo conforme o tempo vai passando. Pra depois eu ir já pegar essa parte de conversação. Eu terminei o curso de inglês, na verdade, em 2019. E aí, em 2020, eu optei por fazer o Conversation, que era algo à parte da sua escolha. Não estava dentro do curso regular. Onde a gente realmente só conversava em inglês. Aí, entrou a pandemia. Fiz esse Conversation todo praticamente de modo online. E fiquei, se eu não me engano, até o início de 2021. E aí, eu finalizei. Porque, né? Tinha que continuar pagando. E não estava sendo tão viável manter isso de uma forma online. Apesar da ainda, né? A gente conseguir conversar e tals. Mas, eu decidi finalizá-lo. E aí, como eu estava pagando uma plataforma pra ter acesso a cursos de nutrição. Eu vi que lá dentro dela também tinha curso completo de inglês. E aí, eu decidi começar. Então, comecei. E vou dar procedência hoje ainda pra esse curso. Fora isso, eu tenho que assistir uma aula de anatomia. Que eu tô super atrasada. Porque, assim, meu professor, ele libera, numa semana, três aulas. Mas aí, pelo que eu vi, cada aula tem, tipo, uma hora e meia. Quase duas horas. E ele já postou isso em duas semanas. Ou seja, eu tenho muito conteúdo. Acho que eu tenho três aulas pra assistir. Então, eu quero, pelo menos, assistir uma hoje. E tenho que assistir uma aula referente a um seminário que eu vou ter amanhã. E aí, daqui a pouquinho, eu volto mais pra falar pra vocês. Quando eu estiver assistindo essa aula. Sobre o que vai ser esse seminário. Mas, eu acho que eu já compartilhei com vocês em algum outro vídeo. Bom, gente. Faltam 15 minutos pra eu começar a fazer meu almoço. Eu vou dar uma olhada aqui nas coisas que eu tenho que finalizar no computador. Sobre esse seminário e tals. Mas, depois, eu volto vendo essa aula. Que eu preciso pra complementar as minhas falas. E aí, eu explico mais direitinho sobre o que é ele. Bom, gente. Então, aqui tá o meu fechamento que eu acabei de fazer. Fechamento sobre a cartilha entendendo o SUS. E aqui está o que eu fiz. Eu ainda não peguei a prática do que realmente é um fechamento, tá? Mas, pelo que eu pesquisei, é algo parecido como você pegar os tópicos mais importantes. Citar com as suas próprias palavras. Pode também colocar algumas citações presentes nesse documento. O qual você está fazendo o fechamento. E também finalizar com uma crítica ou com a sua opinião sobre. Então, foi basicamente isso que eu fiz. Bom, pessoal. Eu já almocei. E agora eu vou assistir a aula que eu falei pra vocês. Uma aula extra. Sobre o sistema cardiovascular. E aqui tá falando, nessa aula, sobre os vasos sanguíneos. Que é a parte que nós precisamos focar para o nosso seminário. Que é sobre o sistema circulatório. Então, a aula tem 32 minutos e 24 segundos. Vou assistir agora. E eu abri aqui o docs do nosso trabalho. Isso aqui tudo são as nossas falas pro trabalho. A minha parte começa aqui. Eu vou falar das veias. Então, isso tudo aqui são as minhas falas. As fotos que eu vou falar. Mais essas imagens aqui. E sobre as varizes. Foi. Essa é a minha parte no trabalho sobre sistema circulatório. A gente precisa fazer um seminário. Então, a gente vai falar sobre o coração em duas partes. A parte introdutória. A pequena e grande circulação. Os capilares. As veias. E as artérias. Tá? Aqui está o nosso slide. Olha só que lindo. Foi a Tainá que fez. Sistema circulatório. Ó. Eu acho que já tá de todo mundo aqui. Eu não tenho certeza. Mas, se não, a gente finaliza tudo pra amanhã. E é basicamente isso. O trabalho do sistema circulatório. É a gente fazer a introdução no geral. E especificar as artérias. As veias. Os capilares. E falar um pouquinho sobre as diferenças histológicas. Entre eles. Tá? Esse é o nosso último trabalho pra essa matéria. Um dos últimos trabalhos também. Pra gente fechar o semestre. Então, vocês viram aí as anotações de fala. Vocês viram os slides. Então, é basicamente isso. Sobre esse trabalho. Vou assistir a aula extra agora. Pra conseguir complementar. Nas minhas falas. Relatos que a minha professora falou nessa aula. Colocar um pouco mais. Falas que ela falou. Pra dizer que eu realmente vi isso. E também pra falar o certo. Após eu terminar essa aula. Vou começar a estudar uma matéria de neuroanatomia. E aí eu volto pra mostrar um pouquinho do meu caderno. Do estudo. E tudo mais. Decidi que irei gravar amanhã também. Então, não pretendo me estender muito hoje. Porque achei interessante gravar pra vocês um pouquinho desse processo aí do seminário. Que vai ser o nosso último trabalho praticamente. E o primeiro trabalho da faculdade que vai ser apresentado mesmo. Um seminário ao vivo. Porque o de comunicação e saúde ele foi gravado. Tá? Então, esse realmente vai ser pra valer. E a gente vai abrir câmera, falar, explicar tudo com slide. Então, pretendo gravar amanhã pra vocês também. Tá? Então, vou parar de enrolar. Vou tentar a partir de agora ser um pouco mais breve. Vou ver a aula. Vou estudar anatomia. E eu acredito que acabe... Ah, e o inglês. Que eu tenho que ver pelo menos uma ou duas aulas hoje. Que eu tenho que ver pelo menos uma ou duas aulas. Cheguei, gente, do balé. Coloquei um takezinho aí pra que vocês possam ver isso. E agora eu já tô em casa. Já começou a minha aula. Entrei oito minutos atrasada. Mas a professora tava esperando. Então, coloquei aqui. Hoje a aula é sobre o currículo látis. Eu acho que é assim que se pronuncia. É um assunto muito interessante. E que eu quero prestar muita atenção nessa aula. Porque eu quero trazer um vídeo aqui no canal sobre isso. Falando um pouco mais sobre como funciona. Pra que serve. Porque eu também não sei. Então, eu quero aprender agora. E assim que possível, eu venho compartilhar com vocês. Pra que vocês também possam saber. Tá? Então, é isso. Vou desligar aqui. Vou prestar atenção. Enquanto eu estou ouvindo a aula. Eu vou tomar meu banho. Rapidinho já pra me preparar. Pros próximos afazeres que eu ainda tenho. Pra agora de noite. Pra agora de noite. Voltei, gente, hoje já é dia 9, dia seguinte O que eu tinha pra fazer hoje? Continuar mais uma aula de anatomia Treinar pra minha apresentação que vai ocorrer hoje à noite A partir das 6 horas Eu achava que eu era o último grupo E não, eu sou o primeiro grupo Então eu faço balé de 5 às 5h50, né? É praticamente bem perto da minha casa Mas eu vou vir um pouco mais rápido Pra trocar de roupa, pra ficar um pouco mais aparentável, né? E apresentar, vou tentar gravar pra vocês Mas não prometo, tá? Eu queria muito gravar hoje pra tentar mostrar Essa questão do seminário online pela primeira vez pra vocês Mas não garanto 100% Porque eu posso ficar muito nervosa E me esquecer completamente de gravar Mas eu ainda vou treinar certinho Vendo os slides pra saber a hora que troca o slide As minhas falas, enfim E queria ver o meu curso Gente, eu ainda tô fazendo o curso de manipulação de alimentos Lá do Sebrae, aquele que eu falei Boas práticas nos serviços de alimentação Ou manipulação de alimentos Não me lembro Faz muito tempo que eu não pego ele Pra fazer E eu preciso terminá-lo o mais rápido possível Falta pouco, já passei da metade Mas eu preciso me dedicar um pouco mais a isso Talvez no final de semana eu tente terminar Pra começar outros que eu quero muito Enfim, então basicamente é isso Aula de anatomia Já vi uma, vou ver mais uma Agora Vou treinar pra apresentação Aí eu gravo pra vocês E mais tarde a gente fica com o seminário Tá bom? Então é isso Daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouco com vocês E mais tarde a gente fica com o seminário Olá pessoal, bom dia Hoje já é dia 10 Não consegui vir aqui ontem Finalizar pra vocês esse vídeo Mas cá estou eu hoje fazendo isso Deu tudo certo no seminário Eu tirei nota máxima Eram 3 pontos referentes à sua apresentação individual E mais 2 pontos no conjunto geral do grupo E deu tudo certo Foi muito legal Eu tava muito nervosa Então eu gravei Só eu assistindo a palestra das minhas amigas Porque elas eram antes de mim Eu era a última a falar do meu grupo Porém fomos o segundo grupo A se apresentar Fomos o segundo? Não, fomos o primeiro grupo a apresentar E depois tiveram mais dois E foi isso, gente Eu tava muito, muito nervosa Eu não consegui colocar o celular pra gravar na minha parte Enfim, gente É isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Foi bem de improviso assim Era pra eu ter gravado só o dia 8 Mas eu achei interessante gravar ontem pra vocês Essa questão do seminário Foi a primeira apresentação ao vivo Que fizemos, né Com a professora Com todos os alunos da sala lá E assim, foi uma experiência bem legal Mas não quero passar tão cedo Porque eu fiquei muito nervosa Mas já praticamente estamos finalizando o semestre Já acabei essa matéria Já estou livre de citologia e histologia Já estou livre na quarta-feira Então agora é só finalizar o que falta mesmo Que são pouquinhas coisas Só tenho duas provas pra fazer Que é de bioquímica e de anatomia O professor de bioquímica liberou todas as aulas Porque ele viu que realmente não teria como fazê-la Fazer a prova, no caso, né No presencial Então ele liberou as aulas E vai passar uma prova no remoto mesmo Então falta isso Falta uma prova de anatomia Falta eu receber a minha nota de biofísica E falta fazer só mais um trabalho em grupo De comunicação e saúde Então faltam só apenas três avaliações Pra eu finalizar o meu semestre em fevereiro E ficar de férias março inteiro E até dia 24 de abril Então quase um mês e meio de férias E praticamente dia meio livre Desde o final de fevereiro Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E eu vejo vocês em um próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!